A Austrália realizou o resgate de banhistas com o uso de drones em Nova Gales do Sul. O país lidera o uso da tecnologia com dezenas de drones sendo testados nas praias. Dois adolescentes corriam risco por causa das fortes ondas quando foram localizados pelo equipamento. O drone jogou boias para ajudar os jovens a sair da água. Acredita-se que este tenha sido o primeiro resgate com drones feito no mundo. Banhistas avisaram a salva-vidas que os meninos estavam em risco. A informação foi então repassada ao piloto do drone e o equipamento foi enviado ao local rapidamente. Um responsável pelo serviço de salvamentos afirmou que salva-vidas teriam levado mais tempo para alcançar os meninos. Os drones também estão sendo usados na Austrália para detectar quando tubarões e outros predadores se aproximam da costa. Os drones também estão sendo usados na Austrália para detectar quando tubarões e outros predadores se aproximam da costa.